Vezes Condenados Versão Marshmallow São Paulo Vezes Condenados 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boneca. Já está na hora de você ficar sabendo como é que as coisas funcionam por aqui. Tchau, tchau. Em duas semanas, isso vai estar acabado. Em duas semanas, a ordem vai perder. Mas você também perde. Isso não é tão ruim. Você acha que é um homem pesado daqui, hã? O que você está falando? Você está na hora de você ficar sabendo como é que as coisas funcionam? E aí, mano. Levanta, mano. Levanta, cara. Vai! E aí, Delícia, como é que vai? Johnny, você mexe comigo. Você me deixa acesa. O que é que você está fazendo com um cavalo velho como o Kowalski quando você pode ficar com um garanhão jovem como eu? Bom, querido, quando você estiver ganhando mais de 125 por hora e conseguir manter o seu pirulitinho de pé por mais de 15 segundos, me liga. Está rindo do quê, cara? Olha aí, eu disse que não me importa como isso vai ser feito, apenas façam. Não conseguimos fazer aquele otário falar. Ele é um durão desgraçado e nosso tempo está acabando. O nosso amigo Malakai precisa de alguma coisa para motivá-lo. O que motiva o homem que vai morrer? Uma vida de problemas e dor em cada um dos seus dias. Quanto condenados na PG? Bem, o Malakai vai conhecer todos eles pessoalmente. Por que acha que esses condenados vão dar um jeito nele? Assassinos de tira são venerados por aqui. Você tem razão. Assassinos de tira são respeitados na PG, mas assassinos de crianças não. Espalhem por aí que o Malakai é um assassino de crianças. Só uma coisa, horda. O quê? Deluca. Ela tem pisado na bola ultimamente. Vou cuidar dela. Apenas se certifiquem que ele seja transferido imediatamente. Precisamos que ele fale, estamos ficando sem tempo. Apresentem a ele alguém perigoso. Alguém tão perigoso que acabe com ele apenas com um espiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tudo bem? Eu vou ficar bem. Ai, nossa, eu não sei como você faz. Faça o quê? Aguenta tudo isso. Por que não diz o que eles querem? Eu não posso fazer isso. Não é certo o que estão fazendo. É, não é tão ruim. Já estou nessa história desde que eu nasci, sabe? Eu não posso dizer que sou um cara certinho e nem tão bom. Eu ferrei um monte de caras, mas... Não para ser executado. Eu sei. Já vi muitos homens culpados entrarem e saírem daqui. Você é diferente. Olha... Se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você... Abre a quatro. Ô, Deluca, o seu namoradinho está sendo transferido para outra cela. Do que você está falando? Para onde ele vai? População geral. Não pode. Os condenados não se misturam com a PG. A ordem mandou. Aí, Deluca, sai dessa. Isso não é grande coisa. Eu posso lidar com qualquer coisa que esses caras inventem. Você vai virar uma estrela. Não estão acostumados a verem condenados andando por aqui. Abre a dois. Gosta disso? O cheiro de carne fresca sempre aborrece eles. Minha? Estou fora. Ei, Kate, o vizinho novo, hein? Não alivia, não. Ele vai para o além em duas semanas. Além disso, ele não é seu tipo. Ele mata garotinhos, sabia? Garotinhos? E aí, cara, por que você está aqui? Não está ouvindo? Eu estou falando com você. Aí, olha, eu não matei ninguém, cara. Desgraçado. Eu gosto quando eles chegam e falam desse jeito. Eu não sou com ninguém há muito tempo. Quem sabe que vai ser você? Seu merda. Você não está me ouvindo, é? É isso que vai acontecer com você. Você não gosta dos seus irmãos, colega. Seu desgraçado doente. Senhor, não entendo por que o Malacá está sendo transferido. Isso não é da sua conta, Deluca. E não acho que deve ficar enfiando o nariz nos lugares onde não é chamada. Por que o senhor está fazendo isso? Eu não tenho que responder isso a você ou a ninguém. Se você não está feliz aqui, eu posso muito bem transferi-la. Eu só estou dizendo que... Eu não me importo com o que você está dizendo, não gosto da sua atitude. Mas o Malacá... Acabou a reunião. Mais alguma coisa, Deluca? Não, senhor. Nada mais. René, encontre o Crandall. Diga para levar o nosso novo hóspede para fazer exercícios no pátio. Diga para levar o nosso hóspede para fazer exercícios no pátio. Diga para levar o nosso hóspede para fazer exercícios no pátio. Diga para levar o nosso hóspede para fazer exercícios no pátio. Diga para levar o nosso hóspede para fazer exercícios no pátio. René, encontre o Crandall. E aí, encontre o Crandall. Estou. Você não vai me encontrar, você não vai me encontrar. Não vai me encontrar, não vai me encontrar. E aí, como é que é, cretino? Diz aí, cara, o que está fazendo aqui? Eu não estou procurando o tempo. Eu só quero ficar na minha, tá bom? E aí, cara, qual é a sua, hein? Você não tem nenhum garotinho para eliminar. Aí, cara, eu não fiz nada para nenhum garotinho, então sai da minha frente. Com quem é que pensa que está falando, irmão? E aí, cara, eu não estou devendo nada para você. Olha aí, eu só estou tentando cuidar da minha vida, tá certo? Vai cuidar da sua filha. Ô, Warden, o Malacai está fazendo um monte de amigos por aqui. Ele me pega com a dreleca? É claro que não. Eu acho que ele não consegue passar dessa noite. Pegue ele! Acaba com ele! Vai! Sai! 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 Sai fora! Deixa ele! Stop! Deixa ele! Deixa ele! Não está ouvindo? Eu falei para deixar ele, cara. Você ainda vai ter que pagar pelo que fez, assassino de criança. E aí, Maracai! Cumprimenta meu amigo aqui, um maluco! Uma surpresinha! Ei, cara! É você que gosta de matar criancinhas? E aí, Maracai! Agora, o negócio é comigo, cara! Eu vou matar! Eu vou matar! E aí, Maracai! Droga! Droga! De pressa, eu não tenho o dia inteiro! Vai! Vai! Essa é toda a grana que você tem? É! Nem pense em apertar aquele alarme. Ou eu estouro os seus miolos. Vai! Vira aí! Vai! Abaixa a calça! O quê? Agora! Vai, conta até 100. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com esses valores, era melhor a gente trabalhar numa loja. Só 300 pratas? Só isso? Isso nem cobre o aluguel! O gato comeu sua língua? A coisa tá meio devagar. Ah! Aí, quer saber? A única razão de eu te deixar vivo é pelo jeito que você faz as coisas, tá ligado? Mas isso não faz de você o meu truta. Você pegou aquele cara? É, cara, peguei sim. Mas eu vou te dizer, se quiser me escutar, escuta, tá legal? Pra começar, eu não sou nenhum matador de crianças. Eu tô aqui porque eu matei um tira. Como é que é? Você me escutou. Eu não sou nenhum maluco que sai por aí quebrando criancinhas, tá legal? Na verdade, eu nem matei aquele tira. Eu fui incriminado. Aí, cara, você tá me tirando, é? Eu sou inocente, mano. Aí, se liga, cara. Todos os anjinhos aqui são inocentes. Cara, eu... Eu não tô nem aí se você acredita em mim ou não. É a verdade, pô. Então por que que eles te ferraram, cara? Ficaram perdendo tempo, inventando historinhas e treta, você sabe, por nada? Malandro, como é que eu vou saber, meu? Vai ver que eles gostam de ferrar gente, tá ligado? Só pra azarar, sabe como é? Você acabou na mão dos caras certos. A bicha velha do Crandall e seu comparsa gostam de agredir os presidiários. Acho que eles curtem fazer isso. Eu não sei, cara. Olha aí, ó. Eu só tava querendo agradecer você. Pô, não tem que me agradecer por nada. Você não me deve nada, cara. Você não é meu truta. Tá limpo. E quanto é... Tá aí, cara, tá vacilando. Acabei de te dizer isso. Não me faça perguntas desse naipe. Pega leve. Eu só tava perguntando. Quer saber, essas tretas todas me custaram o dobro da pena. E quanto é? Vou puxar dez anos. Dez? Dez é muito tempo. Uma condicional ia bem aí. O meu advogado disse que eu não sou o tipo pra uma condicional. Eu não aguento mais essa merda. Você sacou? Saquei, cara. Tá legal. Você tá certo, sim. Eu já cumpri cinco anos. Se você quer aprender a sobreviver aqui dez anos, vai ter que fazer o jogo deles. Cara, eu não vou fazer o jogo de ninguém, sacou? O Cade não faz jogos. Eu entrei nessa vivo. E é assim que eu vou sair. Bom, você vai sair daqui do mesmo jeito que eu. Morto. Vamos ver. Você quer dizer que o Malakai não foi eliminado pelo Cade? O idiota até ganhou o respeito dele. Como é que vamos conseguir acabar com ele? Por que a gente não deixa ele solto lá fora? Talvez mais alguém morra da isca. Ei, defunto. É hora de fazer aquele passeio especial na população geral. Abre a dois. Vamos, de pé. Vamos. Ei. Ei. Ei, matador de bebê. As apostas em Vegas são descontrol como você não volta pra cela. Vai virar presunto. Morou? Eu não venho aqui há muito tempo. Vejo que você está se divertindo muito. Ah, sim. Estou sim. Diga-me o que quero saber e o pesadelo termina. Meu pesadelo termina em duas semanas. Você não vai durar tanto tempo. Tem certeza de que não vai mudar de ideia? Vá para o inferno. Dê a ele um pouco de privacidade. Abre a dois. Fica frio. Isso não é nada. Vamos indo. Estou indo. Mexa esse traseiro. Visitantes. Desculpa. Alguma coisa errada, Teluca. Esses prisioneiros do Corredor da Morte são um pouco mais resistentes do que se pensa. Além disso... Esse aqui já está morto. Estou indo. Olha só quem está de volta. E aí, gatinha. Por que você não vem aqui comigo, hein? E aí, gatinha. Por que você não vem aqui comigo, hein? O que é isso? Estão de olho na gente, então acha como se não estivesse acontecendo nada. Eles não vão deixar você terminar sua sentença. Se não disser o que eles querem saber, você vai morrer antes do que imagina. Eu não imagino nada. Ai, Malakai, por que é tão teimoso? O que eles querem saber é tão importante que vale a pena passar o resto dos seus dias apanhando desse jeito? Teluca, confia em mim. Eu não tenho o que eles querem. Tá bom. Eu acredito. Achei que devia haver isso. Aumente o volume. É, já está no máximo. Tem alguém lá fora que possa te dar uma ajuda? É, tem alguém, sim. Mas eu não sei se vai conseguir. Obrigado. 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 Fecha. E aí Ei! E aí E aí Tchau, tchau. Eu não tenho muito tempo. Tenho um recado do Malacar. Como conhece ele? Não importa. Olha, ele tem que ver você hoje. Por quê? Qual é o barato? Eu não tenho tempo para explicar, mas vá falar com ele antes que seja tarde, tá bom? Mas por que tudo isso? Olha, aquela dona disse que eu tinha que falar com o Malacar antes que a casa caísse. Malacar? O que é isso? Ele não tinha virado presunto? Eu sei que não vai com a cara dele, mas eu vou te dizer, ele não entregou a gente. Essa foi a única coisa que ele fez. O que você acha que ele quer? Eu não sei. Talvez ele tenha encontrado a fé na prisão. Ah, me erra, vai. É do Malacar que a gente está falando. Ele encontrou a fé do mesmo jeito que eu vou virar freira. Mas é ele que sabe onde estão os diamantes. E daí? Eu conheço ele melhor que você e eu aposto que ele vai levar essa informação com ele para o outro mundo. Ele está inventando alguma coisa para enrolar a gente de novo. E o que a gente tem a perder com isso? Olha ele lá. Ih, cara! Você está acapado. É bom ver você também. Ah, você está melhor do que nunca, Jamie. Meus parabéns. Sabe, cara, bola para frente. É, eu sei. Eu ainda estou nessa, não é? É que vocês me pegaram com a guarda baixa, só isso. A gente teve bons momentos, não é, Jamie? Lembra daquela vez em Vegas? Aquele banho de espuma, óleo, velas. Velhos tempos, só isso, Malacar. Já era. É, acho que você está certo. Então, por que trouxe a gente aqui? Na última vez, você estava na balada. O que eu posso dizer? Eu tinha que ver umas pessoas, coisas para fazer. Que foi que eu disse? É, está certo. Eu não sei por que pago esse sapo. Ei, 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 tudo bem? Olha, até onde eu posso dizer, as coisas não funcionaram tão bem quanto eu esperava, certo? Tudo ficou complicado. Você quase matou a gente. Mas eu não matei. Além disso, eu levei culpa por vocês. Não foi só isso que você levou. Sim. Mago, a velha Jamie de sempre. Dura na queda. Seja menos agressiva, garota. Mas você está certa. Desde que eu estou encarando a morte, eu... Tenho tido tempo para refletir sobre a minha vida e tenho que cumprir as minhas promessas. Mas, para mudar a minha vida, eu preciso mudar a situação. Então, eu vou poder satisfazer a todos que desapontei. Mas, em menos de duas semanas, tudo vai estar acabado. E eu realmente quero ter paz de espírito. E com certeza vocês também. O tempo acabou. Ei, 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 não se esqueçam. Todos nós precisamos de paz de espírito. Não toque no vidro. Que mancada. Agora pode ir. Deluca, obrigada. Mas, por que está fazendo isso por mim? Não é nada. Você me lembra uma pessoa. Alguém próximo? Quem autorizou isso? Não fique tão à vontade, garotão. Você não tem muito tempo. Eu ainda não confio nele. Olha, eu não estou nem aí com o que aconteceu entre vocês. Eu estou ligado nos dias a mais. Ele nunca vai dedar a gente. Isso deixa comigo. Se é penitenciária federal, não pode. Por que acha que você pode? Milchard. Vai aqui. Mais uma vez. Olha, o Malakai quer que a gente tire ele da prisão. E numa dessas, a gente pega os diamantes. Não confio nele. Não esquenta com isso. Tá? Pegando os diamantes, a gente divide. E aí, vamos rachar em dois? Eu gosto de coisinhas brilhantes. É, é a tua cara. Você é a tua cara. Se eu fosse diferente, você não ia gostar de mim. E aí, você vai falar com a equipe? É, eu vou dar um toque nas ruas. Ver se existe alguma chance deles estarem vivos. Chance? Eu nunca soube que você ia acreditar nessa coisa de chance. Particularmente quando você tem a ver com dinheiro. Ou mulher. Eu soube que o Malakai teve uma visita. Um sujeito chamado Santos. É a primeira vez que ouço falar dele. Se você não se incomoda, quero saber antes se ele tem qualquer visita não autorizada. Sim, senhor. Ei! Em uma entrevista gravada ontem, o Ordem Kowalski fez esta declaração sobre as próximas execuções da Penitenciária Estadual MacArthur. Esses treze condenados, como são sempre citados, já esgotaram todos os seus apelos e finalmente vão enfrentar a justiça pelos seus crimes. Isso tá me dando dor de cabeça. Eu acabo de entrar na rede de notícias. Logo, provavelmente, vou estar dando entrevistas no New York Times. Quem se importa? Quem leu o New York Times? Nenhum lixo como você, com certeza. Ah, você tá certa. Eu sou mesmo um lixo. Eu costumava viver nas latas de lixo. É por isso que eu moro com você nesse chiqueiro. É isso que eu gosto em você, Renê. Você é muito sensível. Qual é o problema? Não sou boa o suficiente. Você está bêbada. Eu acho que o ato de beber faz a verdade aparecer. Oh, e que verdade é essa? Não importa. Você sabe que realmente gosto de saber a verdade, Renê. Eu disse que não importa. Eu disse que realmente gostaria de saber o que você está falando. Você deveria ser colocado numa daquelas zelas indecentes. Porque você é um sujo. Você não é nem um pouco melhor do que eles. O que você está querendo me dizer? Você gosta disso, não é? Gosta de machucar mulheres. Não. Eu sou bom nisso. Assim como você é boa com os homens. Então é só por causa disso, Kowalski. Por que não cala essa boca? É porque traí você uma vez? Ou é porque você só pode conseguir fazer alguma coisa com aquelas piranhas com quem você fala? Ah, você é um homem de verdade, não é? Mas eu não tenho medo de você, seu doente. Bem, querida. Você é uma vagabunda, não é mesmo? É mesmo uma vagabunda. Ah, não. 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 Tal de uma vez que os vizinhos reclamaram, você fez muito barulho. Eu não quero fazer isso. É. Não. É, você vai ter isso sim. Não. Cale-se. Cala a boca. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Malakai, você me fez ganhar o dia. Abra dois. Você está melhorando a cada dia. Sonhe com os anjos. Está aí, Malakai. Parece que saiu de um campeonato de porrada. Está tudo bem aí? Estou sim, mas não sei se vou conseguir aguentar, cara. Ah, e dane-se tudo, cara. Você não pode deixar aqueles cretinos ganharem. Segura a onda. Ah, está legal. Então agora somos amigos. É claro que não. Só tem uma coisa que a gente pense igual. E o que é? Nós dois detestamos o sistema. É, isso é verdade. Agora me fala uma coisa, cara. O que é que eles querem tanto de você que ficam te surrando todos os dias sem parar? Ah, que merda é essa, cara? Deve ser sério. Deve ser. Ai, droga. Merda. Você está mal, cara. Eu não estava esperando você. Quanto tempo, hein? Está esperando alguém? É, uns colecionadores de contas. É, é o velho, Drew. O que houve com o trampo no armazém? Me substituíram por uma empilhadeira. Tive um trabalhinho para você. Ah, é? E eu mato quem? Não, não. Não é isso, não. É o Malakai. Se dane, cara. A gente fez um trabalho para aquele imbecil e ele roubou a nossa grana. Está aí a chance de pegar de volta o que ele te deve, cara. Foi o que eu disse. Eu mato quem? E eu estou juntando a velha gang. Lembra da última vez que a gente esteve junto? A gente quase dançou. Eu sei, mas vai ser diferente. Olha, a gente só tem que soltar o Malakai e acabou. Ah, é? Essa eu tenho aqui, Pia. Valeu. É isso aí, mano. Na minha casa às três. Eu vou nessa. É. Estou louco para isso. Querida, você está tão bonita deitada aí assim. Tão pacífica e obediente. Vamos lá, vamos lá. Joga aí, joga aí. Vamos lá, cara. Quero saber. Joga tudo aí. Tem o dinheiro aí. Vai, que é a sua vez. Joga aqui. Vai lá. É isso aí, rapaz. De novo, de novo. Mais uma, só. Vamos lá, quer apontar mais um? Volta lá. Vai, você. Vai, volta. Vai, volta. Vem, volta. Ah, tem alguma coisa errada aí. Tô apontando de novo. Tô apontando de novo, cara. Volta, volta. Volta, volta. Volta aí, cara. Soca. Vamos lá. Ah, nossa. É, a goleza é minha. Tem alguma coisa errada aí. E aí, quer ir parar ou vamos voltar? Vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos! Não, 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 não. Pode apontar. O que é isso, cara? Eu não acredito. Espera só um pouquinho, cara. Tem alguma coisa errada aqui, o dado está marcado. Mostra aí. O que é o dado viciado? Foi o que vendeu? Tira a mão de mim! Cai fora, cara! Me solta! Vem cá! É isso que eu consegui! Não! Eu quero apanhar. É, bota aí! Agora você vai ter. Vem cá, você vai ter o que merece. Olha só! É isso aí! Cadê a grana? Ei! Estão precisando de alguém aí? Não, cara, não. Ei, me larga! E aí, Santos? O que está acontecendo? Ei, louco, escuta. Qual é? Devolve a grana pra eles. Como assim? Devolve a grana, cara. Espera aí, eu ganhei essa grana, é sério? Queremos a grana! Passa a grana aí! Você que sabe. Aí, moçada, é de vocês. Espera aí, cara! Você vai me deixar aqui? Fala a boca, seu otário! Olha só! Não! Eu não senti nada! Bate mais, palhaço! Fica um pouquinho disso! Bate isso! Bate em mim! Fura ele, cara! Por que não pega a grana aí, cara? O que você quer, cara? Fica aqui. Fica aqui. Fica quieto! Fica quieto! Vamos lá! Vem! Vem! É tarde, Tia Mohai. Nós já estamos nessa, cara. Você me ouviu? Eu vou acabar com você, cara. É isso aí! Quebra esse! Vai bater? Vem! Toma, trouxa! Você quer a grana? Ha-ha! É, vocês se ferraram, idiotas! Loco! Dá um tempo! Não, cara. O que é isso? Que merda. Dados viciados. Vamos lá. Se manda. Faz cinco anos que a gente... É melhor se mandar agora. É. Primeiro quer que me bata. Agora você quer se mandar. Eu já salvei a tua pele, tá ligado? Quer um trabalho ou não? É. E quanto dá isso em grana? Mais do que ganha aqui. Que beleza. Qual que é o trampo? Soltar um cara. Muito bem. Falou. Quem tá nessa? O seu demolidor favorito. Soltar ele? Não, cara. Eu tô fora. Ei. Quero ele. Tá legal? Ele te ferrou também. Por que ainda quer trampar com ele? Por que quer fazer negócio com ele, cara? É negócio, louco, tá? Só negócio, tá legal? Tô com você, cara. Tô contigo e não abro. Mas Santos, eu juro que se ele sair da linha mais uma vez... Só mais uma vez. Eu vou dar um jeito nele. Mesmo que ele tenha um monte de facas. É, isso aí. Valeu. Eles não me chamam de louco por acaso. Vamos pra cadeia, maninho. Vamos lá, carinha do crepe. O bebezão aqui precisa dessa grana, cara. Vocês vão ter que dar um jeito dessa merda. Oh, droga. E agora o que é? Cara, você curte se meter em confusão, não é? Você já não tá encrencado bastante, hein? É, um pouco. Eu não quero falar de mim, cara. Olha pra você. Você não parece o tipo de irmão que é pego por pouca coisa. O que é que tá querendo dizer com isso? Cara, eu vou te falar uma coisa sobre mim. Eu sou um cara muito justo. Eu não ferraria ninguém que já tá ferrado. O desgraçado que eu apaguei me provocou. O miserável pisou na bola. Mas já pagou por isso. Ele magoou a minha família. E família tem que tomar conta de família. É, tá certo. É, que se dane tudo. Qual é a sua história? Eu tenho um monte de histórias, cara. Não, mano. Quero saber qual é a sua história. É, tá legal. Faz de conta. Vamos falar de um cara que formou uma gangue. E essa turma fez o maior roubo de diamantes que a cidade já viu. É? Só pra me ligar, tão grande como. Cinco milhões. Cinco milhões? Continua falando, mano. É, faz de conta que as coisas deram errado, como sempre. Aí o cara veio parar em um lugar como esse. O que é que tá me dizendo, cara? Esses desgraçados tão batendo em você todo dia por causa de outra pessoa? Isso é loucura, cara. Por que todo mundo quer saber onde é que foram parar os diamantes, cara? Se ligou? Então, a ideia é a seguinte. Tá vendo esse corredor aqui? Mas o que é que é isso? Se a gente conseguir passar do... Que merda! Dá o tempo, cara. Para com isso. Ei, louco, para com isso, cara. Dá pra parar? Cara, ele não fazia parte disso. Não esquenta. Bom, isso importa. Eu não vou entrar com ele. O que? O que que importa? Fala aí, hein? Senta aí. Senta aí, sossega. Escuta. Acerta, uma trégua. É isso aí. Vamos soltar o malacai. E como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho um plano. Aí. Acha que depois de ficar um tempão no corredor da morte, o cara vai voltar atrás e dá pra gente a nossa parte daqueles diamantes? Cuidado, cara. Essa aqui é a planta detalhada da penitenciária do Estado, MacArthur. Cara, é um belo trato. Quem paga por isso? O malacai vai cuidar de tudo. O malacai é uma doninha. Aquela doninha vai encher a gente de grana. O malacai tem um contato dentro da prisão. Além dessas plantas, a gente tem os horários dos presidiários e dos guardas. Agora só falta falar que você tem a chave do lugar. Tenho as chaves de todas as celas. A prisão é muito antiga e o sistema de segurança tá furado faz tempo. A prisão é antiga, mas não é fácil tirar alguém dela. Alcatraz é super velha. Ninguém nunca escapou da rocha. Alcatraz era prova de fugas porque tava numa ilha na Baía de São Francisco. Com certeza. Isso é diferente. Qualquer um pode passar pela ponte e tem um ponto cego entre as duas torres. Ela foi projetada pra evitar que as pessoas saíssem de lá. Não pra evitar que as pessoas entrassem. Então, agora vamos passar por lá e vão nos deixar entrar. Parece meio arriscado. Oh, meio arriscado. E se arriscar por cinco milhões de dólares? Acha legal? Ah, se fácil. Acha, né? Trip? Tô nessa. Legal. Vamos juntar o equipamento e a gente se encontra no sótão. Tomara que não cheguem juntos. Muito bem. Olha aqui. O que você tem pra gente, cara? Se você aceita no seu coração que o irmão Jesus é o Senhor e acredita que Deus se levantou da sua morte pra nos salvar, entre vocês, homens jovens, não existe diferença como não existe entre judeus e cristãos. O Deus é o mesmo para todos. E dá aí um livro. Aqui está, irmão. Como diz nas escrituras, qualquer um que confia nele nunca deverá sentir vergonha. Por isso, não existe diferença entre judeus e cristãos. Pão de milho. Pão de milho? Pão de milho. Pão de milho. Pão de milho. É. Não estamos progredindo, Ornick. Esse desgraçado vai levar aquela informação para a cova com ele. Coloque-o no pátio de novo. Ele acabou de sair do hospital. Eu não estou nem aí. Não, espere. Pensando melhor. Traga ele aqui agora. Abre a dois. Levanta aí, gente fina. Vamos, Ornick quer te ver. Anda logo. Qual é a dele agora? O que vocês estão fazendo com o cara? Não é da sua conta, rapaz. O que vocês estão fazendo? Vocês sempre fazem esse tipo de treta por aqui. Vocês, desgraçados, acham que são muito ruins? Mas eu aposto que um dia isso vai mudar. Um dia vai ser a minha vez. Eu vou esperar por hoje. E aí, vê se deixa o cara em paz. Fala de ferrar o cara. Você tem um bom gosto, Ornick. Eu te admiro, Malacai. Você é mesmo um cara durão. É, eu tento. Bom, eu quero fazer um acordo. Um acordo? Que tipo de acordo? Uma sociedade. Eu não sou um homem avarento. Só quero uma pequena parte da torta. Pequena quanto? Estou começando a gostar de sua atitude. Vejo que a mudança de ambiente fez bem a você. Pequena quanto? A metade. Nem pensar. Escute, Malacai. O seu tempo está acabando. E 100% de nada é nada. Facilite as coisas para você. Cara, você pode me levar de volta para a minha cela. Não tenha tanta pressa. Posso até conseguir um acordo. Se você me der o que eu quero, eu posso te soltar. Depois que eu conseguir a minha parte. Como você é generoso. Nós temos um acordo? Me deixe pensar sobre isso. Você pode pensar. Tem até a meia-noite de amanhã para decidir. Tá. E o que acontece se eu decidir não aceitar? Bom, vamos apenas dizer que eles podem fazer alguma confusão com a agenda. E a data da sua execução pode ser mudada. Está fazendo a negociação fica difícil. Eu tento. Vai. epoca está bem. Deixa a milkmação sendo um talento único. Deixa a melhora. Vem aqui, calhaço. Vem. Vem pegar aqui, menил. Raloni. Das pintão, dora. Sua filha! Muito malhaço que está meia. Vem aqui! Vem aqui! Vem! Vem pegar aqui, disciples! Vem, cara! Vem, malacanha! Atrás! Atrás! Basta! Basta! Basta aí! Alguém aposta? Vou. Me preocupa. Eu tô nessa. Alguém quer carta? Eu. Quero duas. Aí. Tá dentro? Tô, né? Santos. É. A gente tem que fazer alguma coisa essa noite. O Malacai não tem muito tempo. O que você tá dizendo? Eu tenho que ir, por favor, depressa. O que tá fazendo aqui? É, eu vim deixar uma pasta. E aí, Melo? Não. Eu acho que os caras vão mudar a data da execução do Malacai. Ah, droga! Agora a gente já se meteu nessa. Vamos agir. Desde quando manda aqui? Cala a boca e vem logo. E aí, mano? Como é que você tá se sentindo? Escute. Sobre ontem à noite. Tudo bem. Eu sei que você não queria. Você nunca quer. Eu só estou sob muita pressão. Eu posso te ajudar em alguma coisa? É a Deluca. Eu pensei que você ia dar um jeito nela. Você lhes pede uma guarda-mulher e tem as agências do governo vindo atrás de você. Então por que você não transfere ela daqui? Por que não cala essa boca? Estou feliz que você não seja como ela ou ia ter que punir você ainda mais. Você está me ouvindo? Tô. Apenas siga as ordens e vai ficar tudo bem. Eu tenho um pressentimento de que ela vai mudar de opinião logo, logo. Droga. Você mandou muito bem lá fora, mano. Isso é coisa de maluco. Droga. Eu podia ter dado jeito naquele guarda também. Se eu tivesse tido uma chance, sacou? Escuta aí, Kenji. Preciso confiar em você, cara. Eu não estou a fim de ouvir suas lamentações. Não, não, cara. É sério. Do que você está falando? Eu tenho uns amigos que vêm aqui me pegar. Qual é? Você não está falando sobre tentar fugir daqui, não é, mano? É, eu estou falando sobre tentar fugir. Eu não tenho escolha. Eles vão me executar esta noite, cara. O quê? Pensei que ainda tinha alguns dias. Eu tinha. Por que o Kowalski quer que eu venha aqui de novo? O Ordem me pediu para te levar para dar uma voltinha aqui no parque. Pensei. Esse lugar cheira mal. Como é que vocês conseguem? Você se acostuma. Por que você possa dar uma voltinha aqui? Por que você se enganou com a torta? Não. Por que você está usando essa voltinha? Por que você está sendo usado para water? Por que você está usando essa voltinha? Por que você está aprendendo aqui? Por que você está fazendo isso? O que foi? Você era a garota do Malacai. Como é que terminou com o Santos? Não é da sua conta. Ah, corta essa. Eu gosto disso numa mulher. Talvez depois de tudo isso, você fique num time vencedor. Então por que não me bate um fio? Ô, malandrão, por que você acha que eu ia querer ficar com alguém como você? Porque eu vejo como você me olha. É por isso. E a gente vai acabar juntos de qualquer jeito. Ah, é? É verdade. Se reinar o dedo em mim de novo, eu vou furar sua garganta. Bom, se tudo der certo, a gente tá fora daqui em duas horas. E ricos. Ficar rico vai fazer valer a pena depois de tanta coisa que eu passei nesse inferno. Você sabe do que eu tô falando? Eu sei do que você tá falando. Quer saber? Por que não conta aos seus amigos sobre isso? Você contaria? Uma coisa é não enrolar os amigos, cara. Ser estúpido é outra coisa. É, você tá certo. Você merece isso. Mas nada é real enquanto a gente não sair daqui, cara. Sacou? Olha, Malacai. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, sacou? Mas se você tá pensando em tentar me enrolar, vou fazer o que eles fizeram com você, parecer um sonho. Aí, ok. Você é o último malandro que eu ia querer enrolar, falou? Cara, se liga. Eu só tô falando. Em 24 horas, a gente vai ficar rico. É. Ou muito mortos. Até agora. Até agora. Beleza, meninos. Já chequei o equipamento. Aí, Santos. Tem certeza que o plano funciona? Tem. Você se ligou no que a moça disse, certo? Jamie. Jura que não vai deixar aquele alarme disparar. É melhor essa coisa funcionar. Por que você não deixa eu fazer o meu trampo e se liga no seu? Vamos lá, cara. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que merda, cara. Onde a gente tá? Esses corredores são todos iguais. Como é que a gente vai encontrar o nosso contato se a gente nem sabe onde a gente tá, hein? Cara, isso é uma fria. Aposto que a gente nem tem um contato aqui. Quer saber, cara? Eu já enjoei da sua conversa. Você só fala bobagem. Como é que é? O Santos está tentando enrolar a gente. Assim estamos fora da parada, cara. Aí, por que você fica falando essas merdas do Santos? Qual é a sua, hein? Não toque em mim, cara. Não toque em mim. E logo! Sai pra lá, sai pra lá, cara. É isso aí. Agora escuta, escuta. Você é muito corajoso, meu irmão, mas nunca mais coloque as mãos em mim. Se não me tocar, vai ficar vivo. Porque eu quero aqueles diamantes, cara. Eu não dou a mínima pra você, o Santos, a Jamie ou aquele idiota do Malacai. E a gente vai sair daqui vivo e com a grana, entendeu? Entendeu? Cara, você entendeu? Entendi. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ficar parado aí que nem um palhaço? Vai! Filho da mãe. Isso não é cinema. Você tá pronta? Você ainda duvida de mim? Cuidado, viu? Pode deixar. Vai lá. Ei, Jamie. Que lugar é esse? Câmbio. Jamie, é louco. Câmbio. Estamos na prisão no primeiro andar. Cadê o contato? Vão andando pro norte. Eles vão te encontrar no final do corredor. E qual é a posição do Santos? Ele tá dois minutos atrás, subindo pela escada sul. Jamie. 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 O que que tá pegando, hein? Cortaram a gente. Droga. Olha aí. Vamos ter que achar uma saída. Dá uma olhada. Você vai por aqui e eu vou pelas escadas, tá bom? Nada disso. Não me vem com essa conversa, cara. Vamos embora. Tripp, Tripp, eu não tô brincando, Tripp. Grandão, idiota. Abre a dois. Cai fora. É, eu pensei que tivesse algumas horas ainda. Não brinque comigo, Malakai. Nós encontramos uma garota em um furgão lá fora. Por acaso, ela não é nenhuma amiga sua, é? Não, Orden. Você sabe que é o único amigo que eu tenho aqui. Você e seu amiguinho... Eu não tenho tempo para essa bolagem. Você tem duas horas até a sua execução. Por que não diz o que eu quero saber? E talvez eu não frite os seus miocos. Tá certo. Eu vou te dizer o que eu sei. Eu sei que você é um grande idiota, um depravado, que fica infernizando todo mundo aqui dentro, seu merda. Se eu souber que aquela garota está ligada a você, juro que vai desejar nunca ter nascido. Coloque-me esse merda de volta na cela. Relaxa. Relaxa. Fica frio. Beleza. Relaxa. Esse é um dia daqueles. Fica frio. O que você está fazendo aqui? Fica frio. Mas que droga, Santos, onde é que você tava, cara? Onde pensa que eu tava? Na praia? O idiota do Tripe sumiu, eu não sei pra onde ele foi. Ei, calma aí, tá legal? A gente cuida disso depois. Cadê os outros caras, hein, cara? Eu não sei. A gente tem que achar o Malakai. Depois disso, pegamos os diamantes, entendeu? E a Jamie? Ah, eu sei lá. Perdi o contato com ela. Tá legal, tá legal. A gente encontra ela depois. Temos que achar o Malakai agora. Ele está nesse andar. Você vai por aqui e eu vou por ali, entendeu? Por que não passei com você? Não, cara. A gente tem que se separar pra essa coisa ir mais depressa. Nós temos que sair daqui, cara. Não vai me deixar, não é? Que isso? Você é meu truta. A gente se vê, tá legal? Valeu, cara. Valeu, valeu, valeu. Eu não vou deixar você. Beleza. Vai, vai. Aí, Santos. A gente vai conseguir os diamantes mesmo? Você duvida de mim, é? É claro que sim. Parado aí. Ei, aqui, ó. Falou, cara. Levanta, e aí, levanta. E aí, vamos lá. Não, não. Acho que a gente ainda não sabe. Não atire, não devia estar aqui. Desculpa. Eu só quero saber com quem você está. Eu não estou com ninguém, cara. Atire essa arma de mim. Não atire, calma. Calma. Qual é? Eu não estou com ninguém. Eu vim buscar meu primo. Ele só tem 18. Ele não devia estar aqui. Desculpa, cara. Eu não acredito em você. Você, descubra o que está acontecendo. Deixa comigo, Ward. Eu quero que você escure tudo. Verifique os túneis. Quero saber o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui. Não. Eu vou perguntar só mais uma vez. Quem mandou você? Eu já disse. Eu estava indo para a praia e me perdi. Engraçadinha. Eu não tenho tempo para jogos. Agora, ou você me diz o que está fazendo na minha prisão, ou vou deixar o Torres aqui mostrar a você como ele tira a pele de porcos vivos. É com você. Cara, eu não conheço vocês. E aí? Quer falar com o Tripp? Quer bater um papinho? É só um papinho legal. Então vem. Vem. Gosta disso? Toma. Gosta? Toma. Vamos, levanta. O que você fez? Levante agora. Como teve coragem de me mandar lá embaixo? O que você está reclamando? Você é louco. Ela cometeu suicídio? Não! Aquilo não foi suicídio. Eu não sei do que você está falando. Me escute, René. Você vai se levantar desse chão e vai sair daqui comigo, ou mesmo vai acontecer a você. Não! Não! Vai fazer do que estou te dizendo agora! Não! Hora da festinha, meu bem. Nossa, você é demais. Que coisa linda. Deixa eu ver de perto o que você tem aqui. Vai a merda. Que maravilha. Não! Adeus! Sua piranha suja! Eu ia ser um cara legal com você, moro? Mas você está afim de jogar duro, né? Então eu também vou jogar duro com você. Quer ver? Tira a mão daí! Não! 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 Ai, Santos! Já era a hora, cara. O que você está fazendo nesse andar, cara? Vamos aí, vai! E aí, Malakai! Como é que fica o nosso acordo? Você fez acordo com ele? Ah, ele é gente fina, cara. Só que ninguém compreende ele. É isso. É isso aí. Você vai segurar essa, tá? Para mim, tudo bem. Faz isso com a sua irmã! Aí, cara. Vai buscar ela, vai! Aí, vai, cara! Agora! Vai, vai! Você vai ver só sua vadia! Solta! Eu já volto pra te dar um trato. É isso aí, mano. Já era a hora. Ei, ei, ei! O Santos! Quem é esse Santos? Pô, meu! Você está esquentando com a coisa errada! Você tem que deixar essas coisas pra trás! Vamos nessa! Esquece dele! Assim, vai sobrar mais pra você e pra mim, tá ligado? Vamos nessa! Agora é com a gente! Mano, você vem ou não vem? Droga, cara! Eu acho que eu saquei! Eu já saquei tudo! Tá tentando me enrolar, né? Tô achando que não tem nenhum diamante! Droga! Vai! Aficionado! Lotta! Tô! 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 Onde pensa que vai? Está maluco, cara? Você vai ver. Vem, vem. Vem cá. Toma. Quem é o seu amigo? Vai, fala. Fala, quem é o seu amigo? Querida, o que fizeram com você? Deixa pra lá. Desculpe-me. Você está legal. Presta atenção. A gente tem que sair daqui, tá? Você tem que ser forte. Vem atrás, vem atrás! Malacar. Malacar. Está indo pra algum lugar? Malacar, olha, eu posso explicar. Não é preciso explicação. Seu grande idiota. Eu te dei uma chance, você é desperdiçou. Você é um espinho do meu sapato, faz muito tempo. Mas isso não importa mais. Por que isso? Porque se eu não posso ficar com aqueles diamantes, então ninguém pode. Vamos terminar isso agora mesmo. Jenny! Não! Cai fora! Vão, vem! Vão! 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 Falei que ia acabar com você. Vamos atrás do Malakai. É isso aí, gata. Agora, não faça nada estúpido. O que você vai fazer, Warden? Me matar? Não pode matar um homem morto. Pensei que soubesse disso. Qual é o problema, Warden? Está perdendo o controle? Você está morto, seu merda. Onde você pensa que está indo? Não acredito. Loco. 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 Você não está bem. Acho que não estou bem mesmo. Vem cá. Mas por que você não foi embora, cara? Eu tinha que ver se você era real. Droga. Eu descontei tudo o que fizeram com você, cara. Fala aí, mano. Me fala que você tem os diamantes. É. É isso aí. Eu tenho os diamantes e sei exatamente onde eles estão, cara. E lá tem bastante para todo mundo. É, cara. Eu sabia que você era sério. Acho que estou ferrado, cara. Ei, ei, ei. O que você vai fazer com os seus? Você vai ver. Eu vou fazer da maior festa que você já viu. A maior, cara. Droga. Droga. Amém. Agora você não me toca nunca mais. Está tudo bem, tudo bem. Não deixe ele me machucar. Calma, tudo bem. Agora está tudo bem, calma. Vem aqui, calma. Tudo bem, tudo bem. Vem. Vambora. Vem. Caramba. Malakai! Cadê o cara? Ele deveria estar aqui. Ah, ele nos enrolou de novo. Cala a boca. A gente encontra ele lá fora. A gente não tem tempo. Vambora, vambora. Merda. Ele nos enganou outra vez. Apostei a minha vida nele. Eu disse pra você. Não diga mais nada. Você estava certa, tá legal? Amor, isso não quer dizer que eu gosto disso. Olha, eu sei que eu exagerei. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. Talvez. O que foi? Não sei. Eu não vi. É pra você. Aí, pessoal. Desculpa. Tive que sair depressa. Mas consegui o que eu queria. E está na hora de vocês terem o que vocês querem. Paz de espírito. 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 Diz espírito. Paz de espírito. O que você viu? Que cachorrão? Aquele cachorrão cobrou o que disse. Que que você... Que... Que isso tão lindo. Tchau, tchau. 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 Tchau.